Se você deseja se manter inspirado e reflexivo sobre a mensagem do Evangelho, então inscreva-se no nosso canal Refletindo Geral e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui, você encontrará conteúdos reflexivos e inspiradores sobre a Palavra de Deus e como ela se aplica à nossa vida diária. Não perca mais nenhuma oportunidade de se aprofundar na mensagem do Evangelho e se conectar com a fé. Inscreva-se agora no Refletindo Geral e ative as notificações. Evangelho de Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas, que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico, carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações, como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo, e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder de perdoar pecados disse-lhe ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama, e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refetindo o Evangelho de hoje Este episódio do Evangelho de Lucas mostra Jesus curando um paralítico e perdoando os seus pecados. Ele utiliza essa cura para mostrar aos mestres da lei que ele tem o poder de perdoar pecados e que é o Filho de Deus. A fé dos homens que trouxeram o paralítico é destacada, e a reação das pessoas presentes é de admiração e louvor a Deus. A história enfatiza a compaixão de Jesus, sua autoridade divina e a importância da fé na cura espiritual e física. Além disso, essa história também destaca a diferença entre a compreensão da religião dos mestres da lei e a visão de Jesus. Enquanto os mestres da lei estavam presos a uma compreensão legalista da religião, Jesus vê a necessidade de perdão e cura para aqueles que estão sofrendo. Ele não se preocupa com as regras formais. Mas sim com a necessidade humana de cura e perdão. Outra reflexão importante é a necessidade de fé para que as curas aconteçam. A fé dos homens que trouxeram o paralítico foi o que permitiu a cura, e é através dessa fé que o paralítico é capaz de se levantar e sair. Esse episódio nos lembra que a fé é a chave para a cura e a libertação, e que é através dela que podemos alcançar a cura e o perdão que tanto precisamos. E para finalizar, gostaríamos de convidá-los a deixar seu like, fazer seus comentários e compartilhar nossos vídeos. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo reflexivo e inspirador, então por favor dê um like, deixe seus comentários e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Isso nos ajudará a continuar produzindo conteúdo de qualidade e a compartilhar a mensagem do Evangelho com mais pessoas. Obrigado por assistir e até a próxima reflexão.